Sexta-feira nesse pico, cabelinho tá na régua Lancei um disfaçadinho, hoje eu tô pelas favelas De rolha pra cá, e de rolha pra lá Aonde a nossa tropa passa, as novinha comentar Vê que nós tá trajadão, vê que nós tá bonitão Arrumado e bem cheiroso, com a cara de putão Pio a de infininho, foi do jeitinho que elas gostam Novinha tu pode vir, hoje tu senta na piscina Senta na piscina, senta na piscina, senta, senta na piscina Sexta-feira nesse pico, cabelinho tá na régua Lancei um disfaçadinho, hoje eu tô pelas favelas De rolha pra cá, e de rolha pra lá Aonde a nossa tropa passa, as novinha comentar Vê que nós tá trajadão, vê que nós tá bonitão Arrumado e bem cheiroso, com a cara de putão Pio a de infininho, foi do jeitinho que elas gostam Novinha tu pode vir, hoje tu senta na piscina O MC Kaique vai comer a tua chota O DJ VT que vai comer a tua chota Novinha vem sentando, que eu sei que você gosta Tá jogando essa buceta, no lacai e no mejota Joga, 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 joga Joga a buceta, no lacai e no mejota Joga, 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 joga Joga a buceta, no lacai e no mejota Joga, 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 joga Joga a buceta, no lacai e no mejota Cadê dois P do Dengue? É só coro com coça, moleque doos Sexta-feira nesse pico, cabelinho tá na régua Lancei um disfarçadinho, hoje eu tô pelas favelas De rolha pra cá e de rolha pra lá Aonde a nossa tropa passa, as novinha comentar Vê que nós tá trajadão, vê que nós tá bonitão Arrumbado e bem cheiroso, com a cara de putão Piguadinho fininho, foi do jeitinho que elas gostam A novinha tô pó de vinho, hoje tu senta na pista Senta na pista, senta na pista, senta, senta na piroda Sexta-feira nesse pico, cabelinho tá na régua Lancei um disfarçadinho, hoje eu tô pelas favelas De rolha pra cá e de rolha pra lá Aonde a nossa tropa passa, as novinha comentar Vê que nós tá trajadão, vê que nós tá bonitão Arrumbado e bem cheiroso, com a cara de putão Piguadinho fininho, foi do jeitinho que elas gostam A novinha tô pó de vinho, hoje tu senta na piroca O MC Kaique vai comer a tua chota O DJ BT que vai comer a tua chota A novinha vem cetano, que eu sei que você gosta Vai jogando essa buceta no AK e no meiota Joga, 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 joga Joga a buceta no AK e no meiota Joga, 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 joga Joga a buceta no AK e no meiota